Um estudante de 16 anos foi vítima de tentativa de homicídio na escola estadual César Freitas Cassol, no distrito de União Bandeirantes, que pertence a Porto Velho. Baseado em informações que foram passadas à polícia, a vítima estava mexendo em uma caixa de som e ao se abaixar, o infrator, que também é menor de idade e aluno da escola, em posse de uma faca, desferiu pelo menos dois golpes na vítima. O adolescente foi socorrido por uma equipe do SAMU, do distrito de Jaci, Paraná, em seguida encaminhado para o Hospital João Paulo II e não corre o risco de morte. Segundo relatos de testemunhas, a motivação foi por uma discussão ocorrida entre os dois estudantes no dia anterior. A Polícia Civil investiga o caso. A Polícia Civil investiga o caso. A Polícia Civil investiga o caso. A Polícia Civil investiga o caso.